Aqui é olho no olho, é cara a cara, nada ficará sem resposta. Vamos desmascarar a mentira. Documento oficial do Ministério da Cultura. A conclusão dos técnicos é que os recursos tiveram boa e regular aplicação na reforma parcial da Casa de Alferes, o Museu da Imagem e do Som. O parecer recomendou a aprovação da prestação de contas com registro de aprovado. E mais, foi investido um valor superior ao que estava previsto. Para o Ministério da Cultura, o objeto foi plenamente cumprido. A verdade sempre vencerá. Trabalho diariamente até as 10 da noite para sustentar com dignidade a minha família. Não enriqueci com dinheiro público. Não fiz da política um balcão de negócios. Você nunca verá Roberto França enfiando dinheiro no paletó. Nunca verá meu nome envolvido em mensalinho e corrupção. Não tenho medo e nem vergonha de andar pelas ruas de peito aberto e de cabeça erguida. Não sou réu por corrupção passiva e associação criminosa. Mas a justiça será feita e ela tem data marcada. Será no dia 15 de novembro, quando o eleitor vai votar na experiência e na honestidade. O eleitor terá orgulho em votar em quem não tem o seu nome manchado pela corrupção. É o que há.